Vasco pede ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para jogar em São Januário O Vasco requereu nesta terça-feira ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Rio de Janeiro o cancelamento da interdição do estádio São Januário ou a autorização para o clube voltar a realizar jogos ali mesmo sem presença de público Assim, o jogo do próximo domingo contra o Santos poderia ser realizado em São Januário A presença de público nos jogos em São Januário foi proibida pela Confederação Brasileira de Futebol e por isso o Vasco admite jogar de portões fechados para que o STJD revogue a interdição O presidente do tribunal prometeu analisar o pedido e dar uma resposta até esta quarta-feira O presidente do Vasco, Eurico Miranda, responsabiliza a Polícia Militar do Rio de Janeiro pelo tumulto no estádio ao atirar bombas de efeito moral contra o público na arquibancada de São Januário O que provocou um conflito generalizado, segundo Eurico O presidente do Vasco também reafirmou que a responsabilidade pela segurança no estádio é da polícia e não do clube, que tomou todas as providências que lhe cabiam As informações são da Agência Brasil de Notícias É isso, se você gostou do vídeo, dê seu like Se você ainda não é inscrito, se inscreva e receba nossas atualizações